Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Hora da Notícia, trazendo para vocês as últimas atualizações sobre a estrela turca Demet Özdemir. E também trago para vocês uma matéria que fala sobre a elegância da atriz turca que consegue se apresentar sempre esplêndida. Antes de ficar por dentro das últimas novidades sobre a atriz Demet Özdemir, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então começar falando sobre as últimas atualizações feitas pela própria atriz turca Demet Özdemir em sua conta oficial do Instagram. Demet Özdemir, no dia de hoje, em seus stories, resolveu compartilhar com seus seguidores variados momentos. Aqui está uma sequência de fotos carregada de memórias e lembranças. Aqui a atriz diz, eu senti vontade de um TB, compartilhar fotos do passado. É trazer essas memórias, essas lembranças. Aqui mais uma foto onde ela escreveu uma pequena legenda que diz, Acabei de sair da churrasqueira, da piscina? Não era assim tão óbvio? Ela pergunta. Emogem de foguinhos. E aqui Demet Özdemir foi marcada por uma amiga que mostrou os colares e escreveu assim, Nosso colar está comigo, meu amor. Coraçãozinho Azul, uma história de amor. E depois Demet postou esse vídeo, que é da sua irmã, com uma musiquinha de fundo bem famosa, Senhorita, que é uma música espanhola que faz bastante sucesso. E aqui mais um pequeno vídeo mostrando uma foto em família, que tem ali uma pequena legenda ilustrativa para falar quem são as pessoas ali na foto. Então, está escrito assim, A avô e avó e a pequena Demet, com o emoji de uma rosa vermelha. E agora vamos a uma matéria que saiu no Ibero Show, que fala sobre a elegância da tristurca Demet Özdemir, que vira sempre uma tendência de moda. A matéria começa assim, Demet Özdemir conquista o verão com a peça ideal para a praia. A famosa fez com que todos se apaixonassem pelo seu visual. Seguindo com o artigo. Há exatamente um mês, compartilhamos com vocês o look especial que Demet Özdemir usou em sua última viagem a Miami. Um conjunto de calça e colete listrado, em tons azul claro, combinando muito bem com estilo texano e óculos esplêndido. E agora, nessa ocasião, a performer voltou a nos apaixonar. Graças à peça com a qual, sem dúvida, conquista a todos. Um vestido branco, com transparências. A seguir, não perca todos os detalhes. Esta peça com a qual Demet Özdemir conquista neste verão. Na legendinha abaixo, alguns detalhes. Esse vestido branco, com transparência, enlouqueceu todos os seus seguidores da intérprete. Aqui também mostra mais um look e abaixo diz. Os óculos são o acessório certo para o look praiano de Demet Özdemir. Fonte Instagram Por baixo dessa peça da moda, Demet Özdemir usa um maiô surpreendente. Demet Özdemir usa um maiô escuro, de duas peças com alças cruzadas. Demet Özdemir fica esplêndida para ir à praia graças a esse penteado. A senhora optou por usar um rabo de cavalo alto, com a franja repartida para a frente. Essa bolsa de praia que a atriz escolheu para o seu dia de praia. Demet Özdemir carregava todos os seus pertences nessa bolsa XXL, que combina perfeitamente com seu vestido e demais acessórios. E assim termina o artigo que fala um pouquinho sobre o estilo da diva turca. Então é isso pessoal, trazendo para vocês as últimas atualizações da atriz Demet Özdemir e mais uma matéria traduzida. Espero que tenham gostado, deixo aquele meu beijo grande e nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui! Fui! Fui!